Então pessoal, vocês viram que legal? Uma coisa importante também, que eu gosto de deixar bem claro para o pessoal que vem acompanhando a gente aí no YouTube, é que assim, quando eu coloco um vídeo short, eu sempre espero 24 horas para saber qual é o momento certo que aquele vídeo vai subir. Então se você postou o vídeo, deixa pelo menos um dia, 24 horas, e depois você vai olhar lá nas métricas dele. Qual foi o melhor horário, o horário que ele subiu. A gente sabe que dá para olhar isso nas configurações do YouTube também, os momentos de maior pico que aparece ali a tua audiência. Mas os shorts funcionam um pouco diferente, o bom é você colocar o vídeo e depois de 24 horas olhar, entrar nele e ver qual é o momento que ele subiu. Se ele não subir, o importante e interessante é você baixar ele de volta e postar ele novamente em um outro horário, diferente do horário inicial que você colocou no dia anterior. Então essa é uma dica importante, não subir o vídeo, baixa ele e posta de novo. Não descarte ele porque ele não subiu, também não deixe ele lá se ele não subiu, se ele não deu o número expressivo, não vale a pena. Tira ele e tenta postar ele em um horário diferente, tá bom? Essa é a dica de hoje. Até mais!